Vá, 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 vá Começa Vai deixando assim de toda hora O meu tempo é chorar assim de toda Começa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando assim de toda hora Diz Te checkedа As immigration Quando olha por trás Vai, vá, 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 vá! E todo esse caminho sense pode Se não me engana agora vai me pensar só Esse mundo passei na minha mente O terceiro é se a minha mente E se me dorme, eu não sei você Começa, desce mesmo que você me morreu Quando estando a gente, outra hora E a minha velada vira a porta Vou já virar, eu te vou chamar da sua Dança, desce mesmo que você me morreu Vai deixando a gente pra outra hora E quando se derrubar já passou Vou não olhar pra caixa doidora Dança, desce mesmo que você me morreu Vai deixando a gente pra outra hora E a minha velada vira a porta Vou já virar, eu te vou chamar da sua vida Dança, desce mesmo que você me morreu Vai deixando a gente pra outra hora E quando se derrubar já passou Quando olhar pra trás Já foi bom Mãe, nossa garota, vocêkell 맛있os Agora vai deixando a gente pra outra hora Mãe, nossa garota, eu ideando a gente pra outra hora Sim, também sei a gente para outra publishing E quando você esperava chogar